Muito bem, pessoal. Foi divulgado mais um edital de concurso para a Prefeitura de Palmas, capital do estado do Tocantins. Nesse vídeo, vou falar para vocês um pouco sobre o conteúdo de legislação pertinente ao município. Conteúdo que é previsto para todos os cargos neste concurso. Então, se você que está me assistindo vai fazer o concurso agora da Prefeitura de Palmas na área da educação, então, acompanhe este vídeo que eu vou mostrar o conteúdo e dar algumas dicas de como vocês podem estudar e se preparar para este concurso. Bom, o edital já está divulgado, vocês o encontram no site da organizadora do concurso. E neste vídeo, então, eu vou apresentar para vocês o conteúdo que está previsto no edital com o nome Legislação Pertinente ao Município de Palmas. No edital, consta esse conteúdo e aí na descrição tem a Lei Orgânica, uma série de capítulos da Lei Orgânica e depois a Lei 2998 de 2023. Então, são duas leis que vocês têm que estudar neste conteúdo. A Lei Orgânica de Palmas e a Lei 2998. Da Lei 2998 de 2023, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações na área da educação, vocês têm que estudar toda a lei. Ali, não são mencionados quais capítulos, então, tem que estudar toda a lei. Na Lei Orgânica, vocês não precisam estudar toda a lei orgânica. Vocês precisam estudar somente os capítulos que são mencionados no edital. Então, eu montei aqui uma apresentação para vocês com o número dos artigos que vocês precisam estudar para facilitar o estudo de vocês. Anota aí. Vocês têm que estudar primeiro as disposições preliminares da Lei Orgânica. Município, competência e vedações. Onde que vocês encontram isso? Artigos 1º a 8º da Lei Orgânica do Município. Depois, o segundo assunto no edital tem o nome Organização dos Poderes, que é um grande capítulo aqui. Só que ele coloca quais assuntos dentro da Organização dos Poderes ele quer que vocês estudem. Então, vocês não precisam estudar toda a Organização dos Poderes, apenas os assuntos listados, que são processo legislativo, esse assunto aqui, até as leis, vai do artigo 35 ao artigo 50 da Lei Orgânica. Estudando esses artigos 35 a 50, vocês vão estudar todo esse conteúdo aqui do processo legislativo. Depois, vocês devem estudar os artigos 53 e 54, que tratam da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Depois, tem o Poder Executivo, mas dentro do Poder Executivo, só alguns assuntos. Atribuições do prefeito, vocês vão encontrar no artigo 71, aqui da Lei Orgânica. E das atribuições dos secretários municipais, no artigo 80. Procuradoria Geral do Município. As regras sobre ela estão no artigo 87 da Lei Orgânica. Sobre organização do governo municipal, administração municipal e registro dos atos administrativos, vocês encontram esse assunto dos artigos 88 ao 94 da Lei Orgânica. E, por fim, bens municipais do artigo 101 até o artigo 109. Essa é a minha sugestão, então, de como vocês devem estudar. Façam a leitura desses artigos diversas vezes para irem fixando bem eles para, na hora da prova, identificarem. O ideal é que vocês façam leituras, assistam aulas com explicações e treinem depois com questões. Essa é uma forma bem completa de estudar. Para ajudar vocês nesse estudo inicial aqui, agora que saiu o edital, eu montei uma playlist aqui no YouTube com três vídeos que eu gravei sobre a Lei Orgânica. Os três vídeos que eu gravei não abordam todos esses artigos, mas abordam uma grande parte deles. Por isso, eu estou gravando essa apresentação para vocês, para que vocês saibam, vocês têm que estudar todos esses artigos aqui. Para ajudar vocês nesse estudo, temos três vídeos, então, disponíveis no YouTube e eu montei uma playlist especial para este concurso. Na playlist, vocês vão encontrar esta apresentação e essas três aulas. Tem um vídeo em que eu explico os artigos 1º ao 8º da Lei Orgânica. Tem outro vídeo em que eu explico os artigos 35 a 52. E tem um outro vídeo em que eu explico os artigos 71 e 87 a 94. Como vocês podem perceber, esses vídeos não vão abranger todo o conteúdo, mas abrangem uma boa parte e eu tenho certeza que vão ajudar bastante vocês a estudar para este concurso. O acesso a esses vídeos é gratuito, basta acessar aqui o YouTube, no nosso canal aqui, vocês encontram essa playlist com esses três vídeos para vocês assistirem. É muito importante, ao estudar a legislação, estudar a legislação atualizada. E para vocês encontrarem esta Lei Orgânica de Palmas atualizada, vocês devem acessar o site da Câmara Municipal, que é o site www.palmas.to.lege.br. Nesse site, vocês vão encontrar no menu lá do site, Lei Orgânica Municipal. Clica lá que vocês vão ter acesso à Lei Orgânica toda atualizada. Lembrando que vocês não precisam ler toda a Lei Orgânica. Vocês precisam estudar somente esses artigos aqui que eu indiquei. E como eu mencionei para vocês, nos vídeos, uma boa parte deles eu explico em vídeo para vocês. Bom, o conteúdo então de legislação pertinente ao município de Palmas para todos os cargos são esses artigos da Lei Orgânica e também a Lei 2998 de 2023. Sobre esta lei aqui, eu ainda não tenho indicação de vídeos para vocês. Então é isso pessoal, essa é a nossa breve apresentação e dica de como vocês podem iniciar os estudos da legislação do concurso da Prefeitura de Palmas. Para acompanhar mais dicas como essa, sigam nas redes sociais. Além de se inscreverem aqui no canal do YouTube, vocês também podem acompanhar meu perfil no Facebook e também no Instagram. no Instagram com arroba Gustavo Fregapani e no Facebook é Professor Gustavo Fregapani, a nossa fanpage. Então é isso pessoal, a gente se encontra nas aulas sobre a Lei Orgânica de Palmas. Até lá!